O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, criticou esta terça-feira a resposta europeia a situações de emergência e solidariedade, como o caso dos incêndios em Portugal na semana passada. Não é normal que quando um incêndio se declara um domingo de manhã em Portugal, tenhamos de esperar até quarta-feira à noite para ver chegar o primeiro avião de ajuda europeu. Atirou o responsável, num discurso em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, Juncker manifestou solidariedade para com a tragédia que Portugal e Espanha acabaram de atravessar. Estes terríveis incêndios chocarenos e interpelorinos, tal como as chuvas torrenciais que atingiram há alguns meses os três países bálticos, mais do que o lamento. Porém, Juncker lembrou que uma virtude essencial da nossa união é que quando um de nós se vê confrontado com dificuldades é evidente, necessário e elementar que a União Europeia venha em ajuda daqueles que sofrem, e isso não aconteceu, afirma Juncker. Não é normal que quando um incêndio se declara um domingo de manhã em Portugal, tenhamos de esperar até quarta-feira à noite para ver chegar o primeiro avião de ajuda europeu. Temos de acelerar o processo. Essa é a razão pela qual encarreguei o Comissário da Ajuda Humanitária e Gestão de Crises. Tristos e Stylianides de refletir no prazo de um mês, e em todo o caso até ao fim do ano, na remodelação e numa nova articulação dos nossos mecanismos de proteção civil que não estão a funcionar a 100%, disse, na cimeira de chefes de Estado de Governo da U.A. celebrada na semana passada. O primeiro-ministro, Antônio Costa, afirmou que os incêndios florestais motivaram uma atenção muito grande no Conselho Europeu e revelou que Juncker deu instruções para que a comissão voltasse a estudar uma proposta antiga de criação de uma força europeia de proteção civil.